Flávio é agricultor, mora com a mãe em Romelândia, no oeste catarinense, onde cria vacas leiteiras e planta milho. Neivandro é de São Luís, em Guaraciaba, mesma região do estado. Com a esposa, também cria vacas e planta milho. Ambos querem permanecer no campo e estão tentando conseguir recursos para construir uma nova casa, através do Programa Nacional de Habitação Rural. Até agora, não conseguiram. E sem apoio, fica difícil reunir dinheiro para investir nesse sonho. Eu já pedi faz mais de um ano e não temos solução. Através do sindicato, a gente sempre vai nas palestras, nas reuniões, estamos aguardando e não temos solução da parte dos representantes nossos, dos governantes, tanto quanto estadual e federal. A renda é baixa, pouca vaca de leite, é muito difícil. Tentenas de agricultores de Santa Catarina aguardam a chance de conseguir recursos do Programa Nacional de Habitação Rural. Ele foi criado em 2009 pelo governo federal. Através da iniciativa, agricultores com renda familiar bruta anual de até 17 mil reais, podem solicitar apoio financeiro para reformar ou construir suas casas. Os valores chegam a 28 mil e 500 reais e, como contrapartida, o agricultor paga apenas 4% do valor total obtido, em quatro parcelas. Em Santa Catarina, em 2013, foram viabilizadas quase 3 mil unidades. Mas, em 2014, o governo federal interrompeu o programa. Hoje, são mais de 6 mil projetos represados. É um programa social que representa muito para Santa Catarina, representa para o Brasil. Mas, para Santa Catarina, que é um estado diferente dos demais, onde predomina a agricultura familiar, é um programa extremamente importante para a permanência dos jovens, das famílias no meio rural. Acho que é uma forma muito tranquila de a gente manter os jovens, especialmente, e as famílias que não têm condições de recuperar suas casas, através de reforma. E os jovens, construir casa nova, é através do Programa de Habitação Rural. A preocupação com o futuro do programa levou a Assembleia Legislativa a realizar uma audiência pública, na sede da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, em São José, na Grande Florianópolis. Dezenas de agricultores participaram do evento, que foi presidido pelo deputado Natalino Lázari, presidente da Comissão de Agricultura do Parlamento. Nós temos que debater esse assunto, principalmente, estabelecer estratégias de ação para que esse programa recomece e continue, porque é muito importante nós darmos todo o apoio necessário a essa classe que produz aos agricultores. A audiência pública foi proposta pelos deputados Mauro de Nadal e César Valduga. Eles reforçaram a importância do programa e a necessidade de pressionar o governo federal a retomar os investimentos. Nós andamos todo o território catarinense, conversamos com agricultores, com sindicalistas, que são atores que estão diretamente envolvidos na elaboração dos projetos e na aplicação desses recursos lá nas propriedades, até mesmo com a Caixa Econômica, que é o órgão do governo que faz os repasses financeiros. E, através dessas conversas, todos sinalizam no sentido de que o projeto precisa ser retomado, porque ele se demonstrou viável e atende às necessidades, que quer melhorar a qualidade de vida, levar um pouco mais de dignidade ao pequeno produtor rural, ao agricultor catarinense. Vejo que esse encontro hoje, essa mobilização que começamos a partir de agora, é justamente buscar uma resolutividade, uma solução para esse problema que está afetando, não só o estado de Santa Catarina, mas o Brasil todo. O agricultor não pode pagar essa conta, essa mão pesada não pode vir aos ombros dos nossos agricultores. Por isso, nós precisamos avançar e avançar, sem dúvida nenhuma, nós buscarmos políticas públicas, como dar continuidade no projeto habitacional rural do nosso estado.